Alô Eu nem sei o que faria nesse inferno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço e um módulo no ar Alô, que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel em mil estrelas no Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, uma voz de sono Meu mal que te acordei Ah, desliga e volta a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inferno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço e um módulo no ar Ah, que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel em mil estrelas no Dubai Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Mal se te acordei Domingo de manhã Oh, 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 oh